Olá, que Jesus nos ilumine! Sejam bem-vindos ao canal África Espírita, um canal da TV Mundial de Espiritismo. Hoje temos o prazer de vos apresentar o tema posto de assistência. O que é? Quais as tarefas que desenvolve? Quais os seus objetivos? Enfim, estas e outras perguntas nós vamos respondê-las ao longo deste programa. Para isso nós convidámos Elisabete Neto. Olá, muito boa noite. E Dona Branca Mateus. Olá, muito boa noite. Que são, respectivamente, trabalhadoras e também responsáveis do posto de assistência aqui em Luanda. Posto de assistência, Elisabete. O que é que é concretamente? Bom, o posto de assistência é uma extensão da Casa Espírita, que visa, portanto, levar a doutrina espírita em termos de divulgação, principalmente, e de assistência às populações, de preferência, aquelas onde realmente há a necessidade. Ok. Dona Branca, o posto de assistência, ele está em comunidades carentes, de grande dificuldade. Será que a Dona Branca poderia nos enumerar alguma dessas dificuldades? Temos muitas dificuldades, como gera o nosso conhecimento, em Angola, concretamente, em Luanda. As famílias atravessam muitas dificuldades. Como, por exemplo, dificuldades financeiras, dificuldades de relacionamento, que tipo de dificuldades? Dificuldades financeiras, dificuldades de relacionamento, dificuldades inclusivas até entre paz e filhos, dentro das famílias. Então, é a razão pela qual com que nós trabalhamos diretamente com as famílias, levando o Evangelho de Cristo com o objetivo de ajudar ou de esclarecer as famílias. Então, Elisabeth, significa que estes objetivos do posto de assistência casam-se especificamente com estas dificuldades ou vão ao encontro, realmente, destas dificuldades? Exatamente. Elas vão ao encontro dessas dificuldades. Quando nós colocamos, como um dos objetivos do posto de assistência, portanto, desvendar os infortunios ocultos, estamos exatamente a fazer referência a esses problemas de ordem espiritual, moral, material, que não são visíveis, não são notáveis, o olho, o olho de toda a sociedade, não é? E que, ao irmos bater a porta e levar uma mensagem, ouvir o que vai à alma deste irmão, nós, então, conseguimos nos inteirar dessas dificuldades e onde, até onde nos for prometido, então, auxiliar na resolução. Dona Branca, como é que se chama o posto de assistência em que trabalha? O posto de assistência em que nós trabalhamos chama-se André Luiz e fica localizado, concretamente, no Cazenga, em Luanda. Qual a tarefa que desenvolve? Eu estou na cozinha confeccionando a sopa que nós entregamos às crianças no fim das aulas. Ok. Então, significa que a criança que vai ao posto de assistência tem um prato de sopa. Apenas o prato de sopa? Claro que não. Nós temos os evangelizadores que, primeiro, dão a aula às crianças, depois, no fim da aula, nós entregamos um pratinho de sopa para cada criança. Então, Elisabeth, se eu bem entendi, estas aulas que estes evangelizadores dão cumprem um dos objetivos, que é divulgar a doutrina espírita. Com certeza, porque sem essa integração entre a comunidade e os trabalhadores do posto de assistência, não há trabalho. Afinal de contas, a comunidade é a nossa matéria-prima, não é? É a que nos possibilita, portanto, a prestação dos serviços que objetivam o posto de assistência. Quem é o maior beneficiado? Eu diria que somos todos nós. Somos todos nós. Nós, como trabalhadores, pela belíssima oportunidade de ajudar o nosso próximo, resgatando, com certeza, débitos de vidas passadas, e a comunidade também, não é? Com a possibilidade de receberem o apoio moral e espiritual e, possivelmente, o apoio moral. Sim, senhor. Nós vamos para um breve intervalo. Fico connosco. Até já. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos. inclusive, justificando e esclarecendo que o momento das dores e do sofrimento não estão vinculados, obrigatoriamente, à vida de hoje. Olá, mais uma vez, estamos de volta ao canal África Espírita, com o programa Posto de Assistência, e continuamos na companhia de Elisabeth Neto e da Dona Branca, Mateus, para, enfim, conhecer um pouco mais sobre o programa assistencial espírita Posto de Assistência. Elisabeth, se nós bem entendemos, o Posto de Assistência tem tarefas específicas. Sim. Pode-nos falar um pouco das tarefas específicas do Posto de Assistência André Luiz? Pois é. O Posto de Assistência André Luiz tem, portanto, a sua atividade, início da sua atividade, às oito horas da manhã. Começa com a Alegria Cristã, depois temos o Momento de Estudo para a Formação dos Trabalhadores do Posto de Assistência, temos a Evangelização Infantil, o Funcionamento da Monsirate, o curso para adultos, temos também a Sopra Fraterna, temos o trabalho com as mães, temos, portanto, as campanhas Alta de Sousa, Chico Xavier e Jesus no Lar, e, no finalzinho, nós temos, então, o Momento do Coração, que é, portanto, o auxílio aos nossos evangelizandos menorzinhos que ainda não têm capacidade de domínio, não é? de alimentarem-se da nossa sopinha sozinhos, então nós vamos dar ali o nosso apoio, exercitando ali o amor ao próximo, à fraternidade. A Dona Branca está vinculada à tarefa da Sopa Fraterna. Sim. Há quanto tempo? Há três anos. Há três anos. E, durante estes três anos, a Dona Branca sempre a executar a tarefa da Sopa? Sempre, com certeza. Como é que funciona esta tarefa da Sopa Fraterna? A Sopa Fraterna funciona da seguinte maneira. Depois, logo das primeiras atividades, cada um vai no seu posto de trabalho. Eu vou logo na cozinha, onde tenho a panela grande, mais ou menos de 100 litros, coloco a água, enquanto os outros trabalhadores estão a preparar os legumes, eu estou na cozinha, já pus água na panela, logo, assim que eu começo a franqueira, eu introduzo logo... Os ingredientes? Não, 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 não. Não são os ingredientes. Não, é, portanto, a nossa Sopa, vou só dar aqui uma ajudinha aqui à Branca, a nossa Sopa, ela leva feijão e legumes. Não leva nada, portanto, de carnes ou peixes, nada que não seja legumes. Portanto, é uma sopa vegetariana. É, uma sopa vegetariana, basicamente, e, portanto, ela é feita com feijão, batata ou o grão, o que tiver. Portanto, depois do feijão cozido, faz-se o purê, que é o amassar do feijão, do produto que fomos usar para engrossar a sopa, não é? Coloca-se, portanto, na água já a ferver este purê, este purê, depois que está meio cozido, coloca-se o legume, os legumes, previamente lavados, desinfetados, preparados e cortados, não se deixa cozer por muito tempo para que ele possa cozer, então, com vapor a quentura da panela, segundo recomenda o nosso livro, portanto, de orientação de funcionamento de posto de assistência. 100 litros de sopa? De água. De água. Isto quer dizer que temos sopa para quantas crianças? Temos sopa aproximadamente para 300 crianças. Isto todos os domingos? Todos os domingos, sim. Então, Elizabeth, o posto de assistência já funciona há quantos anos? O nosso posto de assistência funciona, ele tem mais ou menos a idade da nossa casa espírita. Nove anos. Nove anos. Significa que há nove anos entraram as primeiras crianças. Exatamente. Significa que algumas destas crianças evoluíram durante estes nove anos e hoje fazem o quê, concretamente? Algumas delas já são evangelizadores infantis. Significa que entraram como assistidos? Exatamente. Hoje já são trabalhadores de posto de assistência. Sim, senhor. Fantástico. Dona Branca, fale-nos um pouco do início do posto de assistência. Como é que iniciou o trabalho no posto de assistência? O que é que os levou à criação deste posto de assistência? O que nos levou ao início do posto de assistência foi exatamente a necessidade de trabalho, a necessidade do amor para o próximo? Levarmos a mensagem de Cristo para os nossos irmãos mais necessitados. Portanto, ao identificarem as dificuldades naquela comunidade, resolveram erguer este posto de assistência, este trabalho assistencial espírita. Sim. Em Luanda? Em Luanda. Existem outros? Existe, com certeza. Temos... Em Luanda temos dois. temos um no Cazenga onde nós trabalhamos, tem outro no Zango, temos mais três fora de Luanda que no Lubango, temos um, temos o outro no Minongue e temos mais um no Ambo. Ok. Todos eles dentro do mesmo princípio de trabalho. Sim. Então, Elisabeth, porquê este todos os postos de assistência com a mesma metodologia? Portanto, para que para que a doutrina espírita possa se expandir e de uma forma de uma forma portanto no sentido de unificar é importante que haja uma unidade de princípios. então é o principal objetivo de todos os postos de assistência terem, fazerem uso da mesma metodologia de funcionamento é exatamente essa unificação objetivando portanto a formação de novos trabalhadores novos trabalhadores para a doutrina espírita e para a casa espírita também. Sim, senhor. Vamos continuar com o nosso programa. iremos para mais um intervalo. Fique na nossa companhia. O Espiritismo vem trazer uma nova luz mostrando que todos nós temos responsabilidade para os nossos atos inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores e do sofrimento não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. olá, de regresso à terceira e última parte do canal África Espírita com o programa posto de assistência continuamos continuamos na companhia de Elisabeth Neto Branca Mateus e vamos continuar a falar sobre este trabalho assistencial espírita contudo é de referir que nos primeiros séculos do cristianismo concretamente no primeiro século do cristianismo encontramos na literatura espírita referências a um núcleo de assistência mais concretamente à Casa do Caminho onde Pedro inicia um programa de assistência à luz do conhecimento que o Cristo deixara vamos assistir ao vídeo até já oi 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 O livro Paulo Estevão nos esclarece que as primeiras organizações de assistência erguem-se com o esforço dos apóstolos ao influxo amoroso das lições do Mestre. Seguindo os exemplos do cristianismo primitivo, surge o posto de assistência, um trabalho onde temos a oportunidade de assistir e promover as famílias em suas necessidades espirituais, morais e materiais. Os postos de assistência localizam-se quase sempre em comunidades carentas, bairros de latas, assentamentos, conforme nos alerta o espírito Bezerra de Menezes. Tantas favelas, monturos de seres frágeis, doentes, miseráveis. Tantos bairros afastados ocultando a pobreza, tanta dor, meus filhos. Estendamos nossos braços em todas as direções. Façamos o que for possível em favor de tanto sofrimento. No posto de assistência, são realizadas atividades assistenciais, como também atividades de estudo espírita para crianças, jovens e adultos. Veja e entenda como funciona o posto de assistência. A formação dos trabalhadores no posto de assistência é realizada por meio de cursos que visam atender as suas necessidades de especialização. A evangelização de adultos oferece o amparo e a promoção moral dos assistidos por meio de cursos sistemáticos e sequenciais de doutrina espírita. A evangelização infantil ampara a criança e oferece formação moral cristã por meio de cursos de evangelização espírita e de realização de atividades práticas de laborterapia. A Mocidade oferece ao jovem acima dos 12 anos diretrizes seguras por meio do estudo metódico e atividades práticas para que sejam os jovens a base de uma sociedade feliz. A Comissão da Caridade realiza um conjunto de atividades que têm a finalidade de amparar a família em suas necessidades maiores, dentre elas a preparação da sopa. A campanha Francisco de Assis é o trabalho de sustentação e apoio material às famílias pela preparação de donativos de primeira necessidade. As oficinas móveis realizam cursos e atividades manuais como pintura em tecido, bordados, tapeçarias e contribuem na assistência às famílias por meio da terapia ocupacional. Estamos aqui nessa oficina, estamos a aprender a fazer os bordados, fazer as toalhas para tapar os copos, fazer... Estamos a aprender muita coisa. A campanha de Fraternidade Alta de Sousa destina-se a levar os ensinos de Jesus por meio da doutrina espírita aos lares visitados e a arrecadar donativos para os assistidos do posto. A campanha de esclarecimento Chico Xavier é o trabalho de empréstimo de livros espíritas de lar em lar, com o objetivo de propiciar o socorro à instituição junto às famílias pelo livro. Ao término das atividades doutrinárias e práticas, é servida a sopa fraterna, que conta ainda com o auxílio aos mais pequenos durante o momento da alimentação, o momento do coração. O posto de assistência segue por faixo libertador a canalizar os esforços dos seareiros de boa vontade no sentido do bem comum, ao mesmo tempo em que conclama todos ao trabalho fecundo de evangelização do Espírito Eterno. Toda a tarefa no momento é formar o Espírito genuinamente cristão. Terminado esse trabalho, os homens terão atingido o dia luminoso da paz universal e da concórdia de todos os corações. Conheça o posto de assistência e colabore na grandiosa tarefa de benemerência e iluminação do Espírito Imortal. assistimos ao vídeo que demonstra a metodologia do posto de assistência atual e vimos também algumas imagens deste núcleo assistencial do primeiro século do cristianismo. E pegando nesta informação, eu queria confrontar aqui a Elizabeth Neto. Este núcleo de assistência do primeiro século do cristianismo, o posto de assistência atual encontra alguma inspiração na Casa do Caminho? Sem dúvida, não só encontra inspiração na Casa do Caminho, como ela é uma projeção da Casa do Caminho nos tempos modernos. Executando tarefas? Tarefas semelhantes, não é? Acho que a Casa do Caminho, portanto, praticava na época do... no início do cristianismo. Então, Dona Branca, a Casa do Caminho desenvolvia tarefas de assistência fraterna. Quando nós falamos do posto de assistência, é possível falar do posto de assistência espírita sem falarmos em Jesus? É impossível falar do posto de assistência sem falarmos de Jesus, porque Jesus, digamos, que foi o iniciador de todas essas atividades que nós estamos a seguir. portanto, ele deixou a semente, a semente que frutificou e que hoje dá os seus frutos. Será isso? É, com certeza. Ah, ok. Então, Dona Branca, não há limite para postos de assistência? Não há limites para postos de assistência. Quanto mais melhor. Quanto mais melhor, porque a mensagem de Cristo tem que chegar a toda a parte até os confins da Terra. Caro telespectador, agradecemos a sua atenção. Se quer colaborar connosco, entre em contato através dos números que passam agora em rodapé. Quanto a nós, ficamos por aqui, sem deixar de agradecer a Elisabeth Neto. É um prazer de estar aqui nesse programa do Lúcio. Dona Branca Mateus. Muito obrigada. Gastamos todos os juntos para continuarmos com essa atividade. Obrigada. Ficamos aqui com mais um programa posto de assistência. Que a paz de Jesus esteja em vossos corações e até ao próximo programa. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto